Oi pessoal, tudo bem? Existem dois dias mensais que são chamados de Kadashi, que é o 11º dia da Lua Crescente e da Lua Minguante. Eles são muito lembrados para se evitar o consumo de grãos e cereais, mas elas são uma data que envolve muito mais do que isso. Kadashi é uma época de meditação na qual uma pessoa pode pensar mais na espiritualidade. Considera-se que os grãos são muito bons e ajudam no desenvolvimento de qualquer pessoa, mas no Kadashi, para que a pessoa possa meditar mais na sua condição e esquecer que na verdade a essência real está muito além desse corpo, então o Kadashi é uma ótima oportunidade para isso. Tem a seguinte história sobre Kadashi. No começo da criação material, o Senhor Supremo criou as entidades vivas móveis e móveis dentro deste mundo, feito de cinco elementos grosseiros materiais. Simultaneamente, para o propósito de punir os seres humanos de atividades que prejudiquem os outros, ele criou uma personalidade chamada Papa Purusha, que é considerado a incorporação do pecado personificado. Desse modo, uma personalidade horrível incorporava todos os vícios de todas as pessoas, ela apareceu com os olhos amarelos. Esse Papa Purusha começou a incentivar a matança de animais, a intoxicação, a tal ponto que as pessoas viviam muito menos do que era o destino para elas. O próprio Sr. Vishnu ficou muito complacente com todas as entidades vivas e ele começou a pensar o seguinte, eu sou o criador das misérias e da felicidade das entidades vivas. Eu sou o mestre e porque criei essa atividade do pecado, a qual dá sofrimento para todas as pessoas honestas, trapaceiras e pecadoras, eu também tenho que criar um processo pelo qual as pessoas possam controlar essa personalidade. Foi nessa mesma época que ele criou Yamaraj. E os diferentes sistemas planetários inferiores. Aquelas entidades vivas que cometem muitos atos errados são enviadas depois da morte para o reino de Yamaraj. O qual, de acordo com as atividades dessa pessoa, enviará a diva para uma situação de acordo com suas atividades, para desfrutarem ou sofrerem. Lembre-se que toda felicidade é transitória e todo sofrimento também é transitório. A ideia seria o aprendizado, para que a pessoa possa fazer o bem para si mesmo e para os outros. Depois que esses ajustes foram feitos, o Sr. Supremo, que é o doador de aflição e de felicidade às entidades vivas, foi amorado em Yamaraja com a ajuda de Garuda, o rei dos pássaros. Quando Yamaraja viu o Sr. Vishnu chegando, ele imediatamente lavou os pés dele e fez uma oferenda cerimonial. Então fez com que ele sentasse em um trono de ouro. O Sr. Supremo, o Sr. Vishnu, ficou sentado no trono dourado, onde escutou alguns sons de choro vindos das partes inferiores. Ele se surpreendeu com isso e perguntou Yamaraja, de onde esse choro alto está vindo? E Yamaraja em resposta disse, ó divino mestre, as diferentes entidades vivas dos sistemas planetários terrestres caíram nas regiões infernais. Elas estão sofrendo extremamente pelos seus malfeitos. O horrível choro é a causa do sofrimento devido a reação de suas atividades e ações do passado. O mau karma. Depois de escutar isso, Sr. Vishnu foi à região infernal. E quando os habitantes viram que ele havia chegado, eles começaram a chorar muito mais alto. O coração do Sr. Vishnu tornou-se cheio de compaixão. E o Sr. Vishnu pensou, eu criei toda essa progene e é por minha causa que eles estão sofrendo. Então após o misericordioso Sr. Supremo refletir sobre todas essas considerações, ele imediatamente manifestou de sua própria forma uma deidade do dia da lua chamada Ikadashi. Em seguida, as diferentes entidades vivas que cometeram atos errados começaram a fazer um voto de Ikadashi e todas elas foram elevadas imediatamente à morada do Sr. Supremo. Portanto, o dia de Ikadashi é a atividade mais elevada e está situada acima de todos os outros votos. Depois da ascensão do Ikadashi, o Papa Purusha, que é a forma das atividades erradas, começou gradualmente a sumir. Então ele, chorando, se aproximou do Sr. Vishnu com dúvidas em seu coração e começou a oferecer orações com as quais o Sr. Vishnu ficou muito satisfeito. E ele disse, eu me tornei muito satisfeito com suas lindas preces. Qual que é a dádiva que você quer? E o Papa Purusha respondeu, eu sou sua criatura e progene. É através de mim que você desejou dar o sofrimento às entidades vivas que estão fazendo atividades erradas. Mas agora, pela influência do Ikadashi, eu fiquei quase destruído. Ó Mestre, depois de minha morte, todas as partes e parcelas que aceitaram os corpos materiais tornam-se liberadas. E assim, alcançam, vai e conta o céu espiritual. Se essa liberação de todas as entidades vivas acontecer, então quem continuará suas atividades? Não haverá ninguém para permanecer com os passatempos nos sistemas planetários terrestres. Ó Sr. Supremo, se você quer que esses passatempos eternos continuem, então por favor, me salve. Me salve do temor do Ikadashi. Nenhum tipo de atividade piedosa pode me prender, mas apenas o Ikadashi, que manifestou de você mesmo, pode me impedir. Tendo grande temor do Ikadashi, o Papa Purusha, devido ao Ikadashi, estava morrendo. Depois disso, o Sr. Vishnu, observando a condição do Papa Purusha, deu um sorriso e falou assim, Ó Papa Purusha, levante-se. Não se lamente mais. Apenas ouça o que eu irei dizer a você. Você poderá ficar, no dia de Ikadashi, e se refugiar em todos os grãos. Então, caso uma pessoa coma grãos nesse dia, ela irá dar força para que você continue a sua vida. Após dar essa direção ao Papa Purusha, o Sr. Supremo desapareceu, e o Papa Purusha voltou a executar suas próprias atividades. Consequentemente, aquelas pessoas que são sérias e que fazem o Ikadashi, elas conseguem alcançar muito rapidamente, vai conta. Mas o dia não consiste somente em jejum. Consiste em meditação. A meditação em coisas espirituais, uma boa leitura, como o Bhagavad Gita, pode ajudar muito a pessoa a conseguir tudo isso facilmente. Então, o que se come no Ikadashi? Todas as frutas, todas as nozes, todos os legumes, todas as verduras, todas as raízes, um trigo chamado morisco, azeitonas, coco, óleos de girassol, oliva, caroço de algodão. Pode também os diferentes tipos de açúcares, feito da cana, da beterraba, lemerara, e os temperos mais comuns que se usa no dia de Ikadashi, é sal, gengibre, temperos verdes, cúrcuma, pimenta preta, conhecida no Brasil como pimenta do reino, que eu já contei essa história. E o que deve ser evitado é arroz, trigo, cevada, grãos como feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, mostarda e gergelim. E também nenhum produto que seja derivado de cereais. Os temperos que normalmente não são usados em Ikadashi são sementes de gergelim, de cominho, sementes de mostarda, cardamomo e existem mais ou menos três níveis de Ikadashi que uma pessoa pode fazer. Pode ser simplesmente evitar dos grãos e comer o resto normalmente. Pode-se fazer jejum até o meio-dia ou até o período da tarde. E o mais comum para as pessoas que praticam yoga é o jejum completo. Inclusive, alguns Ikadashas recomendam que se fique acordado durante a noite, estudando. Que aqui no ocidente é muito pouco comum, mas na Índia é muito normal que você veja algumas pessoas tocando a noite toda, estudando e atividades que façam bem ao intelecto. A Mãe de Deus é muito comum, mas na Índia é muito comum, mas na Índia é muito comum, mas na Índia é muito comum. A Mãe de Deus é muito comum, mas na Índia é muito comum, mas na Índia é muito comum, mas na Índia é muito comum. A Mãe de Deus é muito comum, mas na Índia é muito comum, mas na Índia é muito comum, mas na Índia é muito comum. A Mãe de Deus é muito comum, mas na Índia é muito comum.